Dona Jacinta, bom dia, como vai? Bom dia, bem, muito bem. E a senhora está bem? Tudo bem, obrigada. E o que a senhora vai levar? Pode mudar, por favor, meio quilo de cebola roxa. Também vou querer esse tomate, olha só como tá bonito. E também quero um quilo de pepino e meio quilo de banana. Está bem, está bem. Quanto vai ser? Vinte. Vinte pratas. Sim, vinte. Vou deixar aqui, olha. Tá? Ah, está ótimo. Muito obrigada, eu tô com um pouco de pressa. É, olá. Será que eu posso te ajudar a carregar as suas bolsas? Não, obrigada. Ah, olha só, não fala assim comigo, não. E pode me dar o que você quiser, tá? Olha, eu sou novo aqui nesse lugar e acabei de chegar e eu vou ser franco. Gastei todo o meu dinheiro com a passagem. E eu não tenho um set-up pra comer o pão. E por que você veio pra cá? Eu vim trabalhar com muita garra. Sabia que eu tenho um amigo que disse que vai conseguir um trabalho por aqui, mas eu tenho que esperar alguns dias e... Na verdade, eu não posso me dar esse luxo de não fazer nada. E vim pro mercado pra ver se consigo alguma coisa até começar a trabalhar. Ah, dá. Deixa eu te ajudar com as suas bolsas do mercado. Você disse que não comeu nada? Então, pega. Vou te dar essa maçã. Não vou dar dinheiro porque estou com o dinheiro certo pras minhas tortinhas e meus ovos. Ah, senhora, essa maçã já é o suficiente. Bom, a senhora pode me dizer pra onde vamos? Mas é claro. Vem comigo. Olha, se quiser, pode deixar as bolsas aqui, senhor. Obrigada. Eu vou acompanhar a senhora até a sua casa. Ah, mas eu moro tão pertinho. São só algumas ruazinhas. É que esse povoado não é tão grande. Não, senhora. Pra que vai carregar peso? Eu ajudo. Não, eu vou me sentir muito mal. Olha, eu só dei uma maçã pro senhor. Fique sabendo que de onde eu venho, essa maçã custa mais que uma moedinha de ouro. Ah, me fala, de onde o senhor vem? Sabe, de um lugar com muita gente invejosa, incapaz de ajudar os outros. Não, o senhor vai ver que aqui não tem nada disso. Pelo contrário, aqui tem gente muito boa, senhor. É um prazer, meu nome é Horácio. Muito prazer. Olha quem está ali. E com um homem. É um prazer mesmo. Obrigada, senhor. Vamos, então? Oi. Olá. Vamos? Sim. Com licença, tá? Posso saber quem é esse homem? O nome dele é Horácio. E ele é meu amigo. Vamos lá? Ah, sim, claro. Então vamos. Com licença, tá? Já estava na hora da Dolores arrumar um namorado, você não acha? Tomara que esse daí dure. Mesmo sendo proibido, eu te amo, eu sou forte. Não, não é? É. Isso. Não.